Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. O que aconteceu foi que tiraram uma foto minha, lá, distraída. Aí eu postei. Aí eu cheguei e já era meu aniversário. Aí eu postei a foto com o mesmo biquíni que tiraram essa foto, eu postei. Aí, na hora que eu postei a foto do meu aniversário, postaram essa foto, tipo, pessoalmente e pela internet. Bizarro, juro pra vocês. Fizeram isso mesmo? Ó, 18 e 18, acabei de pegar o celular, eu sempre vejo as horas iguais, gente, não sei porquê. Mentira. Juro pra você. Eu tô aqui, pode mostrar pra vocês o meme? Calma aí, quero que vocês vejam. Não tô ligada. Se você quiser, a gente manda pro Vitória e bota ali. Ah, pode botar também, só pesquisa aí, JuPXT meme, eu tô com o vestido verde. JuPXT meme. Põe aí. Ai, que eu não, mas só pra você ver, olha só isso. Mas eu tava toda desengonçada, gente, eu tava sem postura. Pô, mano, quando você vai tirar uma foto, você arruma, agora você vai andar, você vai andar toda... Exatamente, vou dar igual o robôzinho, ó. Volta lá quando eu vi, eu fui pegar o celular. Ela mostrou no celular. Ó, tiraram a foto que ela tava andando. Ah, mas... Ninguém tá na pose de foto o tempo todo? Não, aí essa daqui que eu postei no meu aniversário. Eu, belíssima lá. Belíssima. Tudo mais, aí pegaram e tiraram. Gente, só que eu não sei quem foi o FDP que fez isso. Porque eu queria saber, porque eu ia dar um abraço nele. Porque por causa dessa foto eu ganhei mais de 100 mil seguidores. Toma! Parece que o jogo virou, não é mesmo? E eu volto naquilo, de usar as coisas negativas ao meu favor. Mas você sabe que eu já prestei atenção nisso várias vezes, porque, enfim... Eu lido também com isso há muito tempo, aí ela sabe bem, assim... Então, 15 anos já lidando com internet, gente fazendo esse tipo de coisa. Nunca é uma pessoa bem resolvida, bonita, sarada, que tá fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Só frustrado. Nunca. É uma pessoa que não tá bem com ela mesma. Outro dia eu vi um meme que eu achei muito engraçado, porque assim... Eu fiz a... Eu fiz a... Rhinoplastia há pouco tempo. Sim, era maior que isso. Aí... Não! Eu só fiquei com ele, você foi corajosa. Não, não, não. Porque eu tenho pavor de rhinoplastia. É porque a galera olha e fala assim... Mas você já... Você vai fazer ainda? Não, não. Eu já fiz. Era maior que isso. Mas é... Aí eu vi um meme outro dia que era um cara, tipo, deitado num sofá, todo... Assim... E aí em cima é... Ai, o nariz dessa mina é grande. Tipo, é sempre isso, entendeu? É uma pessoa muito assim... É, eu acho que as críticas... Que tem na foto, né? Não é? Não! O que que tem, gente? Sabe? É aí começaram a falar que eu não tinha bunda. Aí todo mundo... Eu fui parar nos três tópicos do Twitter. Primeiro assunto mais falado. E eu lá no meu aniversário, tipo, tranquilo, né, mano? Tô nem aí. Vai, fala mais. Ganhando seguidor. Ganhando seguidor pra cá. E aí as minas tudo indo comentar na minha foto. Isso é o que mais me chateia. Porque eu acho que mulher tem que estar do lado de mulher sempre apoiando, sabe? Hoje em dia eu acho que tem menos isso. Ah, falaram sobre o meu corpo. Ai, essa mina aqui tá feia. Sabe? Criticando mesmo. Sempre na internet é mais bonito, né? Umas coisas assim, né? Sim. Falando que sempre na internet. É, todo mundo criticando. Mas o problema é o quê? É a mulherada, mano. Não apoia a outra, sabe? Eu acho que elas têm que apoiar umas às outras. Porque todas elas sabem... O que que a gente passa. A vivência com a pressão estética. Exatamente, exatamente. E foi isso. Mas eu ganhei muitos seguidores através disso. E cara, se você tá me assistindo aí, você que tirou essa foto lá em Orlando, no parque lá. Olha, eu te amo. Muito obrigada mesmo.